De volta com o NPTV Notícias pra você, olha, mais um indivíduo preso, só que desta vez por receptação de motor de barco roubado. Os detalhes você acompanha agora, isso foi em Carlópolis, tá bom? Os detalhes aqui na tela do NPTV Notícias pra você. Em Carlópolis, na rodovia PR 208, quilômetro 10, às 18 horas do último dia 23, em diligências, os policiais militares levantaram a informação de que um determinado indivíduo iria vender um motor de barco furtado e que o local marcado para tal negociação seria nas proximidades de um motel. As equipes policiais militares do setor de inteligência montaram vigilância no local e visualizaram o suspeito num veículo Volkswagen Gol cor prata. O carro foi abordado, dentro do qual foi encontrado um motor Yamaha 25 HP, furtado em 23 de setembro de 2020, num condomínio localizado no bairro Cachoeira do Espírito Santo, município de Ribeirão Claro. O suspeito afirmou ter comprado o motor de um indivíduo morador na cidade de Joaquim Távora por R$ 3 mil, mas não revelou a identidade do vendedor. O abordado, de 24 anos, morador do bairro dos Teixeiras, em Carlópolis, recebeu voz de prisão pelo crime de receptação e foi encaminhado para a delegacia de polícia local.